Olá e bem-vindos a mais uma edição do Industry Catch-Up do Cascope, um oferecimento de Leap Rate. Uma tabela elaborada pela Trefis, uma comunidade financeira online, mostra as diferentes multas bancárias de vários reguladores do governo e sistemas de vigilância financeiros. As multas mais altas registradas, de 2,3 bilhões de dólares, foram para o Barclays e o Citigroup. O Bank of America e o HSBC ainda têm de resolver suas multas com o Departamento de Justiça, e a UBS não havia recebido multa por ter chamado a atenção dos reguladores sobre os problemas de manipulação de taxas de câmbio. O Departamento de Justiça anulou seu acordo de não-acusação de 2012 sobre as suspeitas em relação à taxa LIBOR e a UBS foi declarada culpada e teve de pagar uma multa separada de 203 milhões de dólares. Os participantes do mercado são capazes de monitorar o que tem sido negociado dentro e fora dos locais de negociação. Os dados disponíveis publicamente permitem que os participantes vejam a dimensão, a dinâmica e as tendências da negociação de derivativos na União Europeia. O regulamento da infraestrutura do mercado europeu exige repositórios de transações para publicar um relatório das posições agregadas abertas, das transações agregadas e dos valores agregados por classe de derivativo. Em abril de 2015, mais de 200 milhões de novas transações foram adicionadas, com 55% de transações de derivativos negociados na Bolsa. A maior parte das transações OTC, 56%, foi composta por derivativos de câmbio e as transações de derivativos negociados na Bolsa foram divididas em commodities com 33%, equities com 27% e taxas de juros com 19%. Um novo microsite para análise aprofundada dos dados de negociação e movimentação de preços foi lançado pela Bolsa de Comodities e Ouro de Dubai, a DGCX. O MarketWatch oferece cotações atrasadas para todos os contratos negociados na DGCX, incluindo os cinco melhores preços e os últimos cinco preços das commodities. Gaurang Desai, da DGCX, declarou Estamos muito satisfeitos em anunciar o lançamento do MarketWatch, que traz informações completas e análise de contratos e movimentações de preços da DGCX. Isso permitirá que nossos clientes e investidores tenham acesso a informações em tempo quase real. O lançamento do microsite é um dos vários projetos iniciados para melhorar o serviço de dados de mercado da DGCX, tornando a informação sobre negociação disponível para investidores e clientes. Isso é tudo por hoje, mas voltaremos amanhã com mais uma edição do Industry Catch-Up. Até mais! DGCX